Isso é uma coisa muito interessante, é quando a gente precisa se medicar, quando a gente precisa de buscar o tratamento, você tem que primeiro vencer o preconceito do tratamento e o próprio preconceito que você tem. Só que muitas vezes esse preconceito que você tem nem era seu, era das pessoas que vivem ao seu redor, que falavam para você que o normal era você ficar doente do que buscar ajuda. Então eu vou perguntar para você, você corre, Pedro? Não. É, ele é que estragou o meu exemplo. Você corre, Eduardo? Você usa tênis para correr? Mas não precisa não, é para correr descalço. Mesma coisa, né? Mesma coisa. Você tem depressão? Tem. Você precisa tomar remédio? Preciso. Aí você decide se você quer ou não. Então o principal motivo que te leva a não se tratar ainda é o preconceito. E sabe por que esse preconceito está sendo quebrado? Por causa da pandemia. Na hora que a galera ficou em casa. Maluca. Elas viram que não podia mais sair para comprar cerveja o tempo inteiro, não. Não podia se medicar, virando à noite, de madrugada lá, porque não aguentava ficar com a esposa em casa, com a namorada em casa. Essa de contato evidenciou quando as pessoas estão doentes, mas elas não percebiam antes, né? Porque elas se medicavam. Se medicavam saindo, se medicavam bebendo. Quando precisou de juntar esse contato, o que você disse, houve essa evidenciação, porque como eu não podia me medicar de outra forma, eu tive que sentir, eu tive que sofrer. Aí, quando a pessoa não se vê mais, com outra possibilidade, aí é que ela busca ajuda. Ela não vai lá porque ela quer, não. Ela vai lá porque ela precisa. Psicologia antes era a primeira coisa que a pessoa cortava no orçamento dela. Hoje, a pessoa corta várias outras coisas. Virou prioridade. Virou prioridade. Porque se ela cortar aquilo, ela não consegue trabalhar, não consegue se relacionar, ela não consegue mais produzir. Então, hoje, terapia está virando um cuidado básico de saúde mental. Hoje, as pessoas enfrentam preconceito. Você olha lá no meu Instagram, gente, é engraçado demais. A galera postando, me marcando, fazendo questão de mostrar que, olha, eu faço terapia, eu faço terapia, eu acho mágico, cara. É, as pessoas, além de cuidar, de se cuidar, elas estão fazendo questão de mostrarem para as outras pessoas que elas se cuidam também. E isso, qual que é o reflexo disso? É que começa a se tornar o quê? Algo normal de novo. Então, quando se cuidar vira algo normal, você não tem tanto preconceito para buscar ajuda. Aí, tomar remédio vira algo normal. O que que não é normal? Com 30 anos, você descobriu que tem diabetes, tomar remédio para a vida inteira, para controlar seu índice glicêmico. Beleza, isso é normal. Agora, tomar uma ritalina, porque você tem déficit de atenção e imperatividade, tomar um venvance para compulsão alimentar, tomar uma sertralina ali para controlar sua ansiedade, depressão. Então, está entrando nesse padrão de normalidade. Você não ia estar todo mundo correndo descalço até hoje? Gente, existem outras formas de a gente cuidar da saúde mental. É o seu ego que não deixa, porque ele faz você acreditar que você é foda e você vai ter que ser foda sem precisar de ajuda. Aí você é tão foda que você não consegue enxergar o quanto que você está sendo um merda.